Eu trabalho com aerografia, faço esse tipo de trabalho, tudo personalizado. É um processo que se chama aerografia. É uma caneta que está ali guardada. É uma caneta que é ligada ao compressor. Você vai desenhando o corpo que vem do desenho e precisa de máscaras. Aqui eu fiz máscaras em adesivo. Esse seria o sistema de plotagem, né? Onde eu coloco a letra, o adesivo, a máscara negativa e acabo pintando em cima dela para ficar esse tipo de letra aqui assim, né? E o que os campuseiros estão podendo? Que tipo de serviço você está oferecendo aqui para os campuseiros? É personalizar comigo com o computador? O que é? Então, é mais uma personalização dos computadores de acordo com o que a pessoa gosta, né? Personagem. Esse daqui, por exemplo, deixa eu te mostrar. O que é que o tema foi o Duende Verde, da gabinete. Esse é o trabalho que é de acordo com o desenho. O Mário, que é o dono do gabinete, fez toda a aparelhagem. A aparelhagem, né? E eu fiz mais a parte da decoração, da geografia, tudo. Então, cada um tem uma personalidade, cada um quer um tipo de desenho, né? A gente realiza a vontade do cliente. E aí